Não deve enganar um homem apaixonado Aquele que te ama, vive a seu lado A seu foi embora, está pedindo pra voltar Siga o seu caminho, eu não quero mais te amar Siga o seu caminho, eu não quero mais te amar Você vai ficar sozinha, nessa triste solidão Vai sentir a minha falta, do meu pobre coração Você vai ficar sozinha, nessa triste solidão Você não deve enganar um homem apaixonado Aquele que te ama, vive a seu lado Você foi embora, está pedindo pra voltar Siga o seu caminho, eu não quero mais te amar Siga o seu caminho, eu não quero mais te amar Você vai ficar sozinha, nessa triste solidão Vai sentir a minha falta, do meu pobre coração Você vai ficar sozinha, nessa triste solidão Vai sentir a minha falta, do meu pobre coração Eu nunca pensei que eu ia sofrer Com tantos carinhos, eu dei pra você Eu nunca pensei que eu ia sofrer Com tantos carinhos, eu dei pra você Você vai ficar sozinha, nessa triste solidão Você não deve enganar um homem apaixonado Aquele que te ama, vive a seu lado Você foi embora, está pedindo pra voltar Se dá o seu caminho, eu não quero mais te amar Se dá o seu caminho, eu não quero mais te amar Você vai ficar sozinha, nessa triste solidão Vai sentir a minha falta, do meu pobre coração Você vai ficar sozinha, nessa triste solidão Vai sentir a minha falta, do meu pobre coração Eu nunca pensei que eu ia sofrer Com tantos carinhos, eu dei pra você Eu nunca pensei que eu ia sofrer Com tantos carinhos, eu dei pra você Eu nunca pensei que eu ia sofrer Essa noite eu sonhei com meu bem Me entregando um buquê de flores Ela recebeu com muito carinho Vi nos seus olhos o brilho do amor E em favor da vida que leva E sua mãe não lhe deixa sair É de casa, para o colégio Não te dá três, ela vem, querido Querida, eu te amo tanto Eu vou lutar, mas volto o torrendo Para tirar do seu peito essa dor Querida, eu te amo tanto Eu vou lutar pelo nosso amor Vou lutar, mas volto o torrendo Para tirar do seu peito essa dor Essa noite eu sonhei com meu bem Me entregando um buquê de flores Ela recebeu com muito carinho Vi nos seus olhos o brilho do amor E em favor da vida que leva Mas sua mãe não lhe deixa sair É de casa, para o colégio Antes das dez, ela vem, querido, meu Querida, eu te amo tanto Eu vou lutar pelo nosso amor Vou voltar, mas volto o torrendo Para tirar do seu peito essa dor Querida, eu te amo tanto Eu vou lutar pelo nosso amor Vou voltar, mas volto o torrendo Para tirar do seu peito essa dor Eu vou voltar, mas volto o torrendo Eu vou voltar, mas volto o torrendo Obrigado.